Salve galera, botão aqui na área! Segundo, segundo não né, eu vou retomar aqui The Legend of Zelda Nós paramos aí no terceiro castelo, na terceira dungeon da segunda parte do jogo, na Dark World E agora a gente vai terminar esse jogo que deveria ter sido salvo numa paulada só Porém o tempo aqui é curto e escasso Então se liga aí, se você não é inscrito, por favor, já desce, já desce, desce Se inscreve e aí já abaleça o chininho, entendeu? Aí depois você vai lá e já deixa o joinha, entendeu? Então beleza! Vamos nessa aí! Solta a vinheta! Mas agora a gente vai fazer uma série de quests, side quests, pra potencializar aí o Link Então descendo aqui no Dark World a gente vai falar com esse sapo E ele vai falar que ele não é daqui, ele foi trago pra cá, meio que contra a vontade dele E ele quer voltar pra casa Ele é um dos gnomos que mora em Kakariko Então pegou ele aqui Vai puxar do mirror Vai chegar aqui Usar o... O espelho Ele volta a ser um gnomo, porque ele não tem a pérola, eu tenho E você vai trazer ele de volta pra casinha dos gnomos E o gnomo que tá lá vai falar Ah, porque você trouxe meu irmão de volta e não sei o que Entra e sai da casa Beleza Daí tu vai falar com eles Ele vai falar pra temperar a espada É só voltar e falar com os gnomos E ele vai falar Ah, sua espada está temperada Com sal, limão e vinagre E agora a gente tem a espada número 3 Número 3? Número 3 Agora a gente vai usar a marreta aqui E descer Beleza, desceu aqui Chegou, bateu, chutou Vai vir aqui e vai usar o pozinho de prim-pim-pim Esse bicho é um demônio Ele vai falar que vai te amaldiçoar por você ter acordado ele Não sei o que Mas na verdade ele não te dá maldição nenhuma O tiro sai pela culatra E na verdade agora você tem o dobro de magia Por que? Não sei Acho que foi trollagem dos desenvolvedores Falar que tipo Ah, é um debuff Mas não é debuff nenhum É um buff Beleza O que que tá faltando? E agora a gente vai fazer a quest da Ocarina Ou você pensa que tipo Só tinha ocarina no Ocarina of Time? Não Não Em Alictod Past já tinha ocarina No 1 também tinha uma flauta Mas chamava flauta Não chamava ocarina Ocarina Primeiro apareceu da ocarina Se não me engano é aqui Falou com esse bichinho Ele vai falar que Antigamente ele habitava aí O Light World E ele era muito feliz Tocando a flautinha dele Blá, blá, blá E os animais ficavam perto dele E tal Blá, blá, blá E ele gostaria de reviver esses momentos E ele fala pra você pegar a flauta pra ele Então você vai pegar a pá Vai usar o mirror Aqui E esse é o rapaz Ele é simplesmente Teletransportado Ninguém sabe porquê Eu achava que ele era tipo um duende Porque, né Enfim O Link também usa esse gorrinho de duende Vai chegar aqui E vai cavar A ocarina tá por aqui Ah, ela aqui Pegou Se você voltar pro Dark World E tocar a flauta pro bichinho Ele vira um tronco de madeira E morre Igual o rei de Hyrule Igual os guardas Que você tá matando Todos eles morrem, tá? Todo mundo morreu Acabou Vai subir de volta Onde estaria a entrada lá do Reduto E vai tocar a ocarina E aí quem vai aparecer é o Windbird O Pato Ronk Os gringos fazem muito isso Ronk Que ele é um pato E agora você pode utilizar O Pato Voador O Ornitorrinco Voador Eu acho que eu já vou pegar os medalhões Pra me facilitar a vida Na próxima dungeon Às vezes é extremamente necessário Então Primeiro ponto que a gente vai visitar É aqui embaixo Nós vamos pegar o Bombos Opa Quase que eu bati naquela pedra, mano Esses medalhões aí São tipo as magias Caramba São como se fossem magias aí Pro Link Magias essas assim Que são Na minha opinião Só uma delas é extremamente útil E as outras tem um uso extremamente pontual Dependendo do que você quer fazer Então Pra pegar o Bombos Que é o que explode tudo A gente vai Sentindo aí A segunda dungeon lá A dungeon do deserto Tomar cuidado aqui Porque tem, né Bichos pra todo lado Quantos potes eu tenho? Eu tenho duas potes Ok Não é pouco Mas não é muito Beleza E aí chegando nessa pedra aqui A gente vai usar o Book of Mudora Detalhe que só dá pra pegar Esses medalhões Depois de pegar a Master Sword Esse medalhão pra mim de longe É o que É o melhor Sai pedra Eu odeio Mano A coisa que eu mais odeio Nos zeldas antigos São essas pedras Mano No 1 também tem É uma droga Não lembro se no 2 tem O 2 foi o que eu menos joguei Eu tenho dificuldade com jogos assim Muito antigos Tá ligado? Apesar de eu gostar muito De jogos antigos Eu prefiro os da era 16 bits Porque pra mim já faz um pouco mais de sentido Os gráficos Eu sei me orientar bem Eu imagino mais ou menos O que tem que fazer Gráficos 8 bits Principalmente os do Nintendinho Que tinha uma limitação de sprites De 3 cores Por sprite Não podia ter mais do que 3 3 cores por sprite Eu vou até Deixo até um Uma figura aí mostrando como que é Não Esse aqui a gente vai usar Pra abrir uma dungeon Então Ele é extremamente necessário Pra abrir essa dungeon Depois você não usa mais O próximo Agora vocês vão ver Que eu não vou mais Usar tanto Como que fala? Aquele teleporte Né? Dando o reset no jogo Porque agora eu tenho o passarinho Então isso já ajuda Pra caramba Apesar de que Pra sair de dungeons E de alguns lugares É mais fácil ainda dar o reset Então vai acontecer algumas vezes Então eu vou deixar aí Um cardzinho Um cardzinho não Uma figurinha Mostrando como que poderiam ser Os sprites de Nintendinho Caso eles não tivessem Essa limitação chata De 3 cores por sprite Daria pra ser bem melhor É uma pena que eles não conseguiram Resolver isso Então com 16 bits Eu me oriento bem melhor E o Zelda 2 Ele é de Nintendinho Tem uma ideia Muito legal Ah, agora vocês viram Aquela caveira preta Que tava aí Deixa eu ir no replayzinho Rapidão pra vocês Ela só poderia ser Levantada com a Titan Glove E agora eu tenho A filha da mãe Então Beleza Aí Só jogar a caverola ali E isso aí Beleza Agora ele me dá O último medalhão Que eu preciso também Pra abrir uma dungeon E é isso Agora a gente faz o que? Volta pro Light World Puta, voltei bem em cima Mas ok Nossa, tomei dano e fui Ok Tá, agora Eu podia ter colocado pra trás Mas tudo bem Agora a gente vai pegar Um outro brego-dego aqui Rapidamente Porque ele vai ser necessário Sai 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 Se esse vídeo chegar aí A duzent Vai ser um vídeo Eu acho que vai ser um vídeo só Ou vai ser dividido em dois Se um dos vídeos bater Duzentos likes Duzentos likes Não bate nem a pau Mas Enfim Se bater duzentas views Eu faço Zelda 3 Randomizer Onde todos os Itens e baús São misturados E não dá pra saber Onde estão os itens Posso me fuder muito Com isso Mas enfim Vou pegar mais um troço aqui Aproveitar que eu já tô Desse lado do mapa Outra coisa útil Que vai ser Vai ser pegar Um desses potes aqui Eu ainda tô pensando Se eu vou pegar o quarto Mas eu acho que com 3 Eu consigo O Ganondorf Ele é bem chato Só vir aqui E falar com esse mano Que tá dormindo Ele te dá o pote Pra você tipo Vazar Beleza Daqui Eu acho que ainda É mais rápido Usar o passar Opa 3 De volta Pra Kakariko Agora a gente vai Pro quarto Pra quarta dungeon Ó Essa pedra aqui Ó Ó Ó Ó Ó Isso Link Boa Agora a gente consegue Ir pro Dark World Por aqui Muito mais fácil Ah Nunca mate as galinhas Em Zelda Nunca fique batendo Nela Você vai se arrepender Só conta em risco Só passar tipo Pela 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 Bordinha E vai cair aqui E aqui começa a dujo Essa dujo Eu gosto de chamar ela De descentralizada Porque ela é feita por partes Você tipo Passa por uma parte aqui Depois você passa por outra parte Em outro buraco Ah é Eu tinha que passar ali Pelo Eu tinha que ter feito Isso Agora sim Agora não tem os buracos aqui Eu já abro essa merda aqui Beleza Agora eu preciso pegar A Big Key Que se eu não me engano Não está aqui Não Realmente não está aqui E eu não vou lembrar Onde ela está agora Vai ser um suplício Que eu já sei Beleza Aí você sai aqui E você vai sair em outro lugar Está vendo Agora a gente vai dar a volta E vai ali naquela Caverola Com a Temperhead Sword Que seria a Master Sword Temperada A maior parte dos bichos Já Não me assusta mais Aqui tem duas Caveiras Caveiras não Múmias Elas são muito resistentes A dano Então eu vou meter O Bombos mesmo Porque é explosão Explosão dá fogo E aí eu mato elas Rapidamente A partir dessa dungeon Começa a aparecer Essa mão do satanás Que fica te pegando Se ela te pegar Ela te leva Para o começo da dungeon Que é muito chato Porque às vezes Você está fazendo Um negócio super E ela receta a dungeon Então tipo assim O que você fez Os inimigos que você matou Vão aparecer Tudo de novo Né Então É um dificultador Aqui também Tem um monte de inimigos Basicamente Esses speedrunners Nenhum deles Usa essa técnica Do Bombos Eu uso Porque eu acho Muito boa Finalmente Peguei a B aqui E agora Praticamente Essa dungeon Está feita Praticamente Na verdade Eu esquipei A maior parte Da dungeon Ela é tipo Um labirinto Tá ligado Se você souber Onde você vai Você consegue Ir rápido Se você não souber Onde você tem que ir Você vai ficar girando Aqui Que nem um retardado Agora lembra que eu Abri aquela ponte Lá né Que eu explodi Os negócios Lembra Tá aqui ó Só descer Pegar o baú E seguir Pro chefe Não há mais nada Fazer aqui A não ser Eu lembrar Que eu preciso Né Apertar O bagulho Aqui Agora sim Sai Eu odeio Esses Small Dorns Beleza Use seu melhor amigo Hookshot E caia fora Aí agora a gente vai pegar O Farihod Queimar aqui o bicho E já era Haha Fácil Easy peasy Agora eu preciso De uma chave Essa chave tá naquele baú Ali Todo cuidado é pouco Ai Pronto É legal né Tipo Você tem um labirinto Que você não enxerga Pra onde você tá indo É uma maravilha Aí passou Desceu Driblou Fitou Tamo aqui Peguei a chavinha Magic Mirror Reseta Dungeon Que maravilha Quando você sabe O que tem que fazer As coisas são muito boas Mas Não vão achando Que Isso aqui tudo é mamata Não é A coisa vai ficar A coisa vai ficar Feia daqui pra frente Na verdade Claro Ah Que legal Não vai ser um templo Da água Do Ocarina of Time Não é mais Ah Que legal Puta Que La Merda Eu preciso Passar ali Esses Filhos da Puta Não deixam Passar Muito obrigado Não vem Não vem o coração Não vem nada Eu disse que a maior parte dos speedruns não usa bombos porque demora muito a animação Mas pra limpar a tela não tem igual Vocês vão ver eu usar muito isso daqui pra frente Bom, agora que a gente tem o Fire Horde Muita coisa fica mais fácil Né Eu não preciso ficar usando a lanterna pra acender as coisas Ah Perfeito Ó Aí tem um monte de bicho chato O que que você faz? Lasca bombos neles E pronto Tudo é incinerado Ó Ainda peguei uma fadinha Ó que maravilha Bombos é vida, cara O problema agora é que eu tô com baixa mana, né É tudo bem Aqui já deu uma complementada Se eu tivesse com um pouco mais Esse chefe seria mais fácil Ele, pra mim, é um dos mais absurdos de chatos Por causa que tem essa esteira Aí esses quadrados que ficam indo pra um lado e pro outro Pra mim É uma das piores É essa mariposa do satanás Enquanto você tá com o Fire Horde A coisa tá fácil Tá ligado? A partir do momento que nem agora Acabou meu Fire Horde Eu tenho que usar a espada Eu preciso chegar muito perto Dele pra acertar Tá ligado? E o dano não é essa coisa toda Aí, ó Aí, tá vendo? Eu não sei onde é a hitbox do bicho Mas pelo menos eu tenho duas fadinhas Eu já devo ter tirado a maior parte da vida dele A coisa deve ser fada Ai, faltava só uma espada Maravilha, maravilha Uhul! Mais um cristalzinho O caminho do herói Levater Forest Isso, era aqui mesmo que eu queria Aqui não tem guardas Quer dizer, até tem Mas não são tantos Então eu consigo usar a flautinha Que a alcarina é mais fácil A gente vai pro oito E aqui eu preciso ir fazer o negócio Antes de qualquer outra coisa Ah! Não me acerte! Eu acho que é por... Diz que é limitação, né? A Zelda não ser loira Desde o começo Porque você vê que, tipo Eles evitavam algumas cores Tipo, amarela é uma coisa Uma cor que eles meio que Não usavam muito É... Aqui Se eu não me engano Desse lado aqui Tem fadinhas Tá Isso Eu pego uma Eu peguei a outra E engavetei a última, né? Exatamente Bom, beleza Já vou deixar o bagulho que eu preciso Aqui seria uma fonte dos desejos Você joga rupias Pra, tipo Melhorar Ou saber Ou piorar a sua sorte Eu vou jogar 20 Aqui eu vou gastar toda a minha grana, tá? É... Ó, great luck Quando o jogo fala que você vai ter great luck Quer dizer o quê? Que... Os drops Sempre vão ser bons De acordo com o que você precisa Numerosos Se ele falar bad luck Seria má sorte Tipo, ó Big trouble Big trouble Agora, tipo Não vai cair mais nada Pra mim de drop Se eu levantar um vaso Não vai ter rupia Não vai ter coração Não vai ter nada Por isso que é big trouble Aí você joga Ele gira a roleta de novo Vamos ver o que vai ser agora Big trouble Tá vendo? Eu vou fazer isso pra quê? Pra... Aumentar aí meu... Arsenal Ó, agora vai aparecer a... Big fairy Que é diferente das outras... Das outras fadinhas Que eu nem mostrei Mas enfim Ó, eu quero carregar mais flechas Aí ele vai... Ela vai e me aumenta 5 flechas 5 flechas Isso Mais flechas Agora nós estamos com 50 flechas 40 na verdade E eu acho que já tá bom Porque eu vou precisar comprar umas medicinas no final Então não é bom eu gastar tudo também Mais 10 flechas já é muito bom Aqui a gente entra no Dark World e já entra... Só dá pra entrar desse jeito Ah, é Já tá certo Morre Era isso Achei que era puxar a língua ali da estátua Ok Essa dungeon Seria tipo... O começo do fim Vamos dizer assim Daqui pra frente você percebe Outro salto de dificuldade no jogo As dungeons começam a ficar extremamente labirintísticas Com passos extras daqui a colar É um tormento Daqui pra frente a gente vai ser atormentado por essas dungeons Ah, aqui é a mesma coisa Toma bombos na orelha Boa Aí, viu? O bom é que tipo... Eu acho que a última vez que eu joguei deu... Ah, tá Isso aqui não era pra pegar A última vez que apareceu pra mim foi good luck Ou foi a little luck Então vai aparecer bons drops ainda pra nós Não vamos ficar sem drops bons Aqui eu vou usar bombos de novo Quero que se lasque E morra a ceia Aí, ó É... Eu vou tentar pegar aquela fada Cadê? Ah, legal Eu já fui deslizando no gelo e já... Já entrei ali Aqui... É, não Realmente não dá Aqui a Pegasus Boots e o Hookshot são os seus melhores amigos Porque o gelo complica muito a movimentação do Link Aqui Vai, para Boa Esse trick funciona Agora vamos lá Essas caverolas aí Guerreiras, né? Arqueiras... Arqueiras não Guerreiras, cavaleiras Elas só morrem Com bombas E elas tem que estar desmontadas Então daqui pra frente é o que eu tô te falando A coisa fica muito chata Chata no sentido assim O jogo não fica chato Mas... Algumas execuções aqui Do que você tem que fazer De como você tem que fazer Ficou um completo... Um completo saco Ah, ok Eu já tinha deixado ele acertado ali, né? Tá certo Eu nunca lembro Tem um esquema pra passar ali Sem baixar aquele birolo Que facilita pra caramba Lá na frente Mas... Eu já tentei fazer várias vezes Esse trick E eu não consigo Não é fácil E também só funciona Naquela versão que eu falei pra vocês Que é na 1.0 Ah... Aqui, ó Aqui até dá pra não matar com bombos Mas eu adoro bombos Até porque também cai muita coisa boa usando ele Aí, ó Olha o tanto de jarra que caiu, mano Beleza Que legal Só ir embora Aqui, mano Vai Isso Sobe Vai, 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 vai O único problema aqui É sempre o mesmo problema de toda dojo Você tem que encontrar a Big Key E se eu não me engano Ela tá... Aqui Ué, cadê? Isso É, aqui é o jeito de cair aqui Mas eu não tenho a Big Key ainda Opa, tá chovendo Deixa eu tirar as roupas do varal Ainda bem que eu não vou trabalhar hoje Não precisarei sair de casa Um salve aí pra você Trabalhador brasileiro Que se ferra todo dia pra comer Arroz carreteiro Ah, caramba Agora o problema é eu lembrar onde tá a Big Key agora Apesar de que eu acho que eu sei onde tá Saco Aqui não é difícil Tipo, você só não pode Insistir na direção, tá ligado? Se você ver que você vai cair Você põe pro outro lado Mas Às vezes ele trola, mano Beleza Ok, chaveta Se eu não me engano eu tenho que fazer a volta toda Ai, saco Esses bichos só morrem com fogo Aqui Aqui é o problema Ah Ai Ó O bicho não morre Com um vaso E nego quer que eu mate esses bichos Na espada, mano Nem o Dark Knight, mano Nem o Dark Knight Não morria com Não, o Dark Knight morria com duas vazadas Verdade Pô Precisa tomar cuidado Senão vão morrer aqui Aqui Se eu não me engano É aqui que a coisa rola Se eu não me engano, né É, não Achei que ali Eu sempre acho que ali tem fadinhas Chave Entrar aqui Ok Não Mas eu acho que é aqui Se não tiver aqui Ferrou É isso mesmo É Daria pra eu descer Mas não vou não Eu vou voltar e fazer esse caminho aqui Pra pegar essa outra fadinha Entende como esse bagulho é útil, mano São dois itens muito úteis Que tipo, vão te carregar No fim das últimas dungeons É o bombos É o bombos E É E o pozinho de primpimpim O negócio carrega você mesmo Porque é muito bom você poder É, mas é um saco também, viu É muito bom você poder transformar essas fadas Corrompidas e malignas em fadas boas Espadas do bono Ok Não Como que fala Não pegar o item da Big chest Mas Ele vai ser muito bom Porque o Ele vai reduzir o dano Incríveis Meio Metade do dano é removido E a gente só vai pegar outra túnica Pro link na última dungeon do jogo Já pro chefe final Eu gosto desse arranjo de cor Agora aqui começa a treta Aqui tem Meio que um puzzle Pra gente resolver É A gente precisa jogar uma pedra lá embaixo Pra poder abrir o caminho Se a gente não fizer isso Não abre o caminho Aqui eu vou tentar capturar essa fada Merda É bem aqui mesmo O problema é aqui Ó Eu preciso de alguma coisa Pra firmar ali Se eu não me engano Alguém dropa uma chave Que saco Viu Tem uma caverola aqui também Cadê a caverola Cadê a caverola Mano Esse é o problema Dessa derja Aê Boa Sabia que era alguma coisa Que eu não tinha explorado ainda Beleza Agora é só ir direto Aê 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 Tchau Agora é só subir Se eu não me engano É a pedra da esquerda Agora eu vou te pegar Sua filha da puta Ah Agora você vai ser minha Fada Você vai ser minha No pote Está aprisionada Pra me ajudar Quando for necessário Caramba Até parece que elas não querem que eu salve Hyrule Sai Sai É Agora é o problema A pedra que eu preciso empurrar está do outro lado Que legal Não é essa E não é essa Agora eu vou ter que dar a volta de novo Não, não é possível Agora sim Aí você cai Volta Olha a volta que eu tive que fazer Por causa de uma pedra Uma pedra Sai daí Demônio Ah vai O círculo do capiroto Vai Vai logo Flecha Coração Bomba Vai Me dá Me dá mana Mana Isso Eu preciso encher minha mão Mana porque eu vou precisar Da mana pro boss Entendeu Sai caveira Todo dia é isso Mano Doideira E assim É só pra entrar na sala do chefe Mesmo Tá ligado Não 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 tem nada além disso Só isso Só Beleza E cá estamos Senhoras e senhores A sala do chefe E aqui é importante Chegar com Esse Bônus De Pronto Agora aqui Todo cuidado É pouco Porque esse bicho Bate doído O dano de contato Dele É chato Olha lá Olha o tanto de vida Que esse desgraçado Tira de mim Mano Olha isso E eu tô com redução De dano Beleza Beleza Urú Vacilou Uhul Waterpower Outro Outro Tchau, tchau.